Bora se cuidar. Oferecimento Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Muito bem, tudo bem, doutor? Bom dia. Como você está? Bem-vindo. Bem, graças a Deus. Ô, Paranazão, tudo bem? Semana passada eu estava viajando, mandei um vídeozinho, estava a trabalho. A gente soltou longo pra caramba, vídeo escuro, mas a gente soltou. Não, um longo bonito, um vídeo longo. Um vídeo bonito, claro. É que eles se preocupam com o tempo, aí eu não posso perder a oportunidade. Gente, olha só. Doutor, temas relevantes hoje, hein? Ontem nós perdemos um ícone da dramaturgia brasileira. Não tem ninguém da faixa dos 35, 40 anos pra cima. Eu duvido, pode mandar aí no Bora, no link, no YouTube, no Facebook, que não conheça, que não se recorde e que não seja saudosa em relação a esse gênio. Dona Armênia, da Rainha da Sucata e tantos outros personagens marcantes, né? A Arací Balabalian, ela que era matogrossense, ela era, se não me falha a memória, de Campo Grande, se não me falha a memória, com um vasto histórico de apresentações de conteúdos de arte, filmes, séries, novelas, enfim. Vai deixar muita saudade. E o que que faz com que nós tragamos o caso dela hoje pra cá? O câncer. É mais uma pessoa pública que a gente perde e que a gente sofre justamente por essa doença que acomete mais de 700 mil brasileiros todo ano. A Dona Armênia, como tá aí e foi brilhantemente falada pelo Cris, ela morreu de câncer de pulmão, com menos de 12 meses após o seu diagnóstico. Uma pessoa em bom estado geral, que sem dúvida alguma deveria ter acesso aos melhores médicos e aos melhores tratamentos e que não conseguiu enfrentar essa doença por 12 meses. Isso mostra a letalidade, a gravidade desse tipo de câncer. O câncer de pulmão, pegando a carona, ele tem uma particularidade. Ele é uma doença que em 30% ou mais dos casos se metastatiza para o cérebro. Isso mesmo. Um em cada três pacientes com câncer de pulmão que tem doença metastática, isso é, que a doença não foi curada inicialmente, podem evoluir com metástases para o sistema nervoso central. E isso é muito perigoso no que tange ao aumento da letalidade, mas também às complicações na qualidade de vida desse indivíduo. O acometimento cerebral, ele reduz de forma muito significativa, em grande parte das vezes, a vitalidade, a desenvoltura, a capacidade laboral que esses indivíduos têm. Por isso, fica aqui só mais um alerta, aproveitando que nós estamos no agosto branco, é o mês de atenção, o Cris sabe disso, em combate ao câncer de pulmão. E para, digamos que, estrear com o pé esquerdo o mês de combate ao câncer de pulmão, a gente perde uma pessoa extremamente querida, extremamente admirada, e que vai deixar lembranças no coração de todos os brasileiros por muito tempo. Certo, Cris? Certo. Agora, realmente... Sai de baixo, né? É, assustador, né, essa questão da letalidade, né, doutor? Em 12 meses apenas. E ontem eu estava vendo um vídeo seu no Instagram, arroba a doutora Elge Verneco, o doutor sempre traz vídeos interessantes lá, falando sobre, infelizmente, né, ela faz parte de um número de pessoas que ainda irão morrer de câncer durante esse ano. E o senhor falava, inclusive, né, a porcentagem de homens, de mulheres... Vamos lá, só para rapidamente. Câncer de pulmão dá mais em homem ou em mulher? Mais em homem. No Brasil, são estimados 33 mil novos casos, só para 2023. Quantos? 33 mil novos casos, fora quem diagnosticou a doença, por exemplo... Entende, isso que a gente está já na reta final do ano, praticamente, né? Exatamente. São 33 mil novos casos, 18 mil homens, 15 mil mulheres. Mas gostaria só de fazer uma comparação da letalidade, isso é, o número de... a porcentagem de indivíduos que morrem no primeiro ano da doença. Então, diagnosticou como ela e morreu nos primeiros 12 meses. Câncer de mama, por exemplo, no território brasileiro, a letalidade é próxima a 20%. Isso é, uma em cada cinco morre. Câncer de próstata, nessa mesma faixa. Câncer de intestino, um pouquinho acima. Quando a gente pega câncer de pulmão, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a letalidade é de 84%. O que é isso? Oito pessoas vão morrer no mesmo ano do diagnóstico pelo câncer de pulmão. Isso mostra a gravidade, dificuldade de acesso terapêutico, dificuldade diagnóstica em fases iniciais. A gente podia ficar aqui uma hora inteira, como a gente não tem tempo, Cris, mas fica só um alerta. Não fumemos, combatamos quem fuma ao nosso lado. Tentemos ser continuamente propulsor de um mundo livre de cigarro. É isso aí. Doutor, outro tema importante, essa semana o presidente Lula, ele sancionou o uso da ozonioterapia como terapia complementar. Exato. Para fins oncológicos, doutor. O senhor é oncologista. Como é que o senhor vê isso? Com muita cautela e muita reserva. Não existem evidências contundentes de que a ozonioterapia deva ser utilizada nos pacientes com câncer. Nenhum embasamento científico? Nenhum. Não existe nenhuma recomendação literária dizendo que a ozonioterapia pode prevenir, pode tratar, pode curar qualquer tipo de câncer que seja. Por isso, não existe uma recomendação formal da utilização da ozonioterapia no tratamento dos pacientes oncológicos. Quando a gente fala em terapia complementar, presume-se que esses pacientes poderão usar a ozonioterapia como um apoio para um tratamento inicial. Mas a gente já tem dados na literatura que nos mostram. Essas terapias alternativas, muitas das vezes, geram nos pacientes uma sensação de tratamento e eles acabam abandonando o tratamento eficaz, que tem, sim, seus eventos adversos. Isso nos gera, portanto, muita preocupação. Eu gostaria de deixar muito clara a posição da Sociedade Brasileira de Oncologia. E aqui eu falo como oncologista e membro dessa sociedade. Essa é uma fala minha e não assinada pela sociedade, mas tenho certeza que faz das minhas palavras as recomendações dessa sociedade. Não substitua o seu tratamento oncológico pela ozonioterapia. Converse com o seu oncologista, discuta com ele realmente as possibilidades de utilização em associação, mas não troque o seu tratamento oncológico específico de forma alguma pela ozonioterapia. Esteja ela sancionada, liberada para uso no território brasileiro, ou seja, não como era feito até na semana passada. Ok. Doutor Elche Werneck está nas redes sociais também, né, doutor? Hoje tem vídeo lá sobre ozonioterapia. Nós vamos explicar isso um pouco mais. Eu vou ficar esperando vocês lá. É sempre um local de comunicação. E é de lá que vem muitas dessas ideias que eu e o Cris a gente discute toda terça de manhã. Cris, te vejo na semana que vem. Paranazão, grande abraço!